O presidente Lula assinou o decreto que institui o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. A medida, que já está publicada no Diário Oficial da União, tem como meta a promoção do trabalho decente para essa população e está alinhada às metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A ideia é ampliar a oferta de qualificação social e profissional para os jovens, com foco em setores econômicos, dinâmicos e inovadores.